Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Foi inaugurada hoje no Palácio do Planalto a nova central de vídeo difusão da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Com a reestruturação é possível transmitir eventos simultâneos, tudo em alta definição. Mais qualidade para você que nos acompanha. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o diretor-presidente da EBC, Luiz Carlos Pereira Gomes, conheceram a nova central de vídeo difusão da EBC no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. As pessoas não conhecem a EBC. É uma empresa estatal com uma importância estratégica enorme. Nem sempre o cidadão sabe que fomos nós que produzimos, mas fomos. Sai daqui todas as imagens, né? A central funciona há 30 anos e passou por uma reestruturação tecnológica. As instalações devem aumentar a segurança e também a qualidade do sinal dos eventos transmitidos do Palácio do Planalto. Nós estamos hoje inaugurando uma reestruturação da central de produção da EBC no Planalto. Para atender as demandas existentes, ela possibilita também realizar manobras rápidas para atender várias configurações e perfis. Consta ainda de um sinal de alta definição e uma capacidade de transmissão simultânea de vários eventos. Quero parabenizar por essa nova instalação, esse novo processo que a EBC está vivendo. E eu, como ministro da Secretaria de Governo, eu tenho orgulho enorme de ter uma empresa brasileira de comunicações como a EBC. E amanhã, dia da independência, você é o nosso convidado especial para acompanhar toda a transmissão especial ao vivo. Nossa cobertura começa bem cedinho, às 7 horas da manhã. E a partir das 8 horas da manhã, nossa equipe de reportagem estará a postos para levar todos os detalhes do desfile cívico-militar do 7 de setembro. Só aqui na TV Brasil. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!